Eu retorno lá para a nossa redação, conversar novamente com o nosso repórter, o Fabrício, que agora tem informações para a gente sobre os portos paranaenses. Parece que os nossos terminais têm novos números positivos, né, Fabrício? Para que a gente possa compartilhar com todo mundo que nos assiste agora, boa noite novamente. Boa noite novamente, Rafa, a todos que estão nos acompanhando. É isso mesmo, números muito expressivos, porque o porto cresceu demais em número de toneladas exportadas, e importadas em 2023. O principal destino de exportação foram os países da China, Japão e Coreia do Sul. A gente pode perceber, Rafa, 35 milhões de toneladas foram exportadas. Isso obtém um aumento de 15% do ano passado para cá. Se a gente somar importação com exportação, um total de 53 milhões de toneladas foi feito, com um aumento do ano passado para cá de 7,4%. A gente pode perceber ainda que o porto quer fazer melhorias, como moegão, para aumentar a capacidade de carga no local. Isso requer um investimento alto, um investimento pesado, mas tudo para a melhoria do porto, que seria um investimento de 592 milhões de reais. Para finalizar a informação aqui, Rafa, a gente tem uma expectativa, né, o porto tem uma expectativa, e isso traz expectativa para todos os paranaenses também, que até o final do ano um total de 102 milhões de toneladas sejam realizadas, portanto, em exportação e importação. Portanto, 62 milhões de toneladas em exportação e importação até o final do ano. Isso é um número muito significativo. O porto quer o moegão ainda para aumentar a capacidade de carga. A gente pode perceber que é um investimento pesado, um investimento alto, mas os paranaenses podem ficar felizes porque o porto tem crescido em número de exportação e importação em 2023. Rafa.